Oi, você que está em São Paulo, prepare-se para um dia de sol e ar ainda mais abafado. É comum diante de um fenômeno que está chegando por aí. Vem ver comigo nos mapas. O Oceano Pacífico continua a enviar umidade, aquele ar quente. E hoje também vem um ar quente do sul, mas que dura bem pouco. É comum antes de uma frente fria, mas o suficiente para render aí uma grande tempestade no fim do dia, hein? Nesta quinta-feira, a máxima, então, vai ser de 33 graus. Mas aí, depois da frente fria instalada, a sexta-feira já amanhece até um pouco mais fresca, com 19 graus. A máxima não passa dos 28. No sábado, o tempo virou de vez. Máxima de 22 graus. O domingo, o sol vai aparecer meio tímido, com máxima de 25. Espero ter ajudado você a se planejar. Até mais! Tchau!